Se você gosta de aventura e velocidade, TAPES te espera. Dias 9 e 10 de dezembro, tem a final da Copa Costa Doce de Veloterra. O Motódromo Manuel Pérez será palco dos melhores pilotos do Rio Grande do Sul. Final da Copa Costa Doce de Veloterra, dias 9 e 10 de dezembro, no Motódromo Manuel Pérez. A Prefeitura de TAPES, através da Secretaria de Obras do Município, realiza desde a quinta-feira, 7 de dezembro, o ensaibramento da Rua Dali Paim Alves, local conhecido como Rua da Santinha, no bairro Pim Veste. O trabalho busca melhorar as condições de traficabilidade da rua, reduzindo a quantidade de buracos do local. Também está sendo realizado no bairro as obras de melhorias estruturais na parte de encanamento nas ruas Álvaro Cardoso com a Travessa São Leopoldo. Os trabalhos, conforme a assessoria de comunicação da Prefeitura, devem seguir até esta sexta-feira para liberar o melhor deslocamento do trânsito no local.